A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não tem, não tem! 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 Não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem! Não tem, não tem, não tem! Boa! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?